Eles estão em praticamente todos os parques de Goiânia. Isso aqui é o que restou do que... isso aqui tudo era mata. Isso aqui foi o pouco que restou. Mas a morte de 12 macacos em áreas verdes da cidade acendeu o sinal amarelo. Exames confirmaram que os animais estavam contaminados com o vírus da febre amarela. A febre amarela é uma doença endêmica em boa parte do território brasileiro e ocorre de forma cíclica. O vírus volta a circular a cada quatro ou seis anos. Os macacos não transmitem a doença para os humanos. Na verdade, a morte deles serve como alerta de que o vírus voltou a rondar a população. Nós sabemos que o vírus da febre amarela está circulando no nosso meio. Então, se nós tivermos pessoas suscetíveis, ou seja, sem vacinar, se o macaco está tendo a doença, o ser humano também pode ter. De acordo com dados do Ministério da Saúde, de julho do ano passado até julho deste ano, quase 3 mil macacos e 17 pessoas morreram com suspeita de febre amarela no Brasil. A febre amarela silvestre é transmitida pelo mosquito hemagogos, que vive principalmente na Copa das Árvores. Por isso, os macacos são contaminados primeiro. A doença tem letalidade de quase 50%, mas a vacina é eficaz e está disponível, de graça, nos postos de saúde. Em adultos, basta uma dose. Os adultos que já possuem a vacina, não há necessidade de fazer um novo reforço. Obrigado. Obrigado.